Fala palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás, comemora torcedor palmeirense, o nosso grandioso Palmeiras é tricampeão paulista, meus amigos palmeirense, antes de eu falar desse grande título do nosso grandioso Palmeiras, eu quero agradecer ao amigo José Moura, que apoiou o canal Verdão campeão no dia de hoje com vinte reais e terá três nomes na lista, o amigo José Alves apoiou o canal Verdão campeão com dez reais e terá um nome na lista, o amigo de novo José Moura apoiou com quarenta reais, então ele vai ter aí quatro nomes na lista, meus amigos palmeirense, na verdade vai ter seis, né, porque ele doou vinte e depois mais vinte, então ele vai ter seis nomes na lista, o amigo José Moura dos Santos, então muito obrigado e você que quer apoiar nesta noite após o Palmeiras ser campeão paulista, o Pix está aqui embaixo, todo mundo sabe como faz para participar, para ganhar uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras, então vamos lá, tricampeão, tricampeão, chupa Santos, chupa Carilli, chupa Midi Munda, passaram a semana inteira falando que o Carilli é mestre, que o cara iria segurar o jogo, que o cara sabe montar uma retranca, que o Santos está jogando bem melhor do que o Palmeiras, até na transmissão, falaram que o Carilli era mais experiente do que o Abel Ferreira, como é que é? O Carilli ganhou o que para ser mais experiente do que o Abel Ferreira? É brincadeira, uma puxação de saco do caramba com o Santos e quem foi campeão mais uma vez? Foi o nosso grandioso Palmeiras, meus amigos palmeirense, Aníbal Moreno, entrando na história do Palmeiras, fez o gol do título, meus amigos palmeirense, Veiga fez o primeiro, tão chorando pra caramba, falando que não foi pênalti no nosso garoto Henrique, foi pênalti claríssimo, tá de brincadeira o cara falar que aquilo ali não foi pênalti, o Henrique iria chegar inteiro na bola e o goleiro do Santos encosta, derruba o Henrique e pênalti claríssimo, Rafael Veiga frio pra caramba, deu uma dozinha, um frio na barriga na hora que ele bateu hein, porque o goleiro do Santos quase, quase pega hein, mas foi gol, 1x0, o Santos tá de parabéns, fez uma boa partida sim, Palmeiras fez também um bom jogo, mereceu ser campeão e poderia ter sido bem mais hein, porque o que o Palmeiras teve de oportunidade no final do jogo, não foi brincadeira, meus amigos palmeirense eu falei que iria ser 3x0, não foi porque os caras ali, Mike perdeu dois gols ali feitos no finalzinho, mas tá ótimo meus amigos palmeirense, e o segundo gol do Palmeiras, mais uma vez o Flaco Lopes ajeitando de cabeça e o Aníbal Moreno, quer dizer, nesse segundo gol foi jogada dos 3 gringos do Palmeiras, Piqueires, Flaco Lopes e Aníbal Moreno e o gol do título do Verdão, meus amigos palmeirense, então tem que chorar, Palmeiras com esse título fechou a trinca, campeão paulista em cima da gambasada, campeão paulista em cima das trincas e agora campeão paulista em cima das sardinhas, meus amigos palmeirense, é pra comemorar muito torcedor palmeirense, vai ter torcedor que vai criticar, ah foi campeão, mas o Palmeiras não jogou muito bem, pelo amor de Deus, é final, o Palmeiras fez o suficiente pra ser campeão, fez 2x0 e poderia ter sido bem mais, poderia ter sido bem mais, aquela bola que o Gil tirou em cima da linha, foi brincadeira, era pra ter sido 1x0 ali já, o Palmeiras, meus amigos palmeirense, com outras oportunidades também, o Santos também né, o Mike tirou aí, o Mike salvou o Palmeiras hein, o Mike também tirou um ali em cima da linha que cegou dos caras e iria para as penalidades, é tudo que a gente não queria, mas o Mike salvou, deu tudo certo e o Palmeiras é campeão torcedor palmeirense, tô muito feliz, comemora, você em qualquer lugar do Brasil aí comemora e como eu falei, se o Palmeiras for campeão, o programa de amanhã das 7 horas da manhã terá 20 áudios, meus amigos palmeirense, vai ser grande pra caramba, mas eu vou cumprir o que eu falei, então mande o seu áudio torcedor palmeirense, o WhatsApp está aqui, eu quero colocar 20 áudios né, então depende agora de vocês torcedor palmeirense, então tô muito feliz, comemora e é o primeiro de 2024 que vem a mais, o primeiro grito de campeão do ano de 2024 foi hoje, meus amigos palmeirense, comemora, uhul, tamo junto e é nóis.